Bom dia galera, 10 de novembro de 2021, é muito importante usar o sal mineral, o gado tanto com falta de cálcio, como tudo que topa pela frente, toda bagaceira, como plástico, pano, sandália, corda, é falta de cálcio. É muito importante usar o sal mineral, agora os pastos estão verdes, eu não estou botando o ADE não, só estou botando o sal mineral, sal branco e sal mineral. Os pastos estão verdes, não é necessário botar o ADE não, para aí consumir o ADE em excesso. Os pastos verdes tem a vitamina ADE. Show de bola, zerrada top. É isso aí galera, facado em tradução. Então... ... ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal.